Momento de poesia De Albano Sousa, rosa-azul Acordada a aurora, pintou de luz o horizonte Afogando a vontade de dormir Das flores aromáticas do meu jardim encantado Nele bucejava a mais linda e colorida rosa Que ensonada não olhava o sul ao céu azul Estava triste, tinha sumido o seu amado Impulsivamente surgem nas suas pétalas Diamantes lucidios e fulgurantes Porém, não eram cristais Eram lágrimas Carregadas de pureza e cristalinidade Frágeis e tecidas com os tenos fios do amor Carregaram a face, agora triste, mirrada e incolor Porém, noutro canteiro, floria uma nova rosa Era azul, sorrindo ao mundo e ofuscando a luz do sol Que, envergonhado, fez descer a noite de abreu ao luar E cintilava fulgurante a rosa plena de cor Alumiando o caminho novo que devia percorrer Na procura de ti e de mim Da mágica, doçura, do amor E ocorreu o milagre Não eram lágrimas Era um puro diamante O poder do amor Acontecido ao luar Fez brotar do meu solo um voto de consagração Pereno e imaculado Para ti, minha deliciosa amante Que farei dentro de ti na reta final desta caminhada Terrena, audaz e finita Que faremos de mão dada E antes que a nossa finitude Aconteça ao meu lado Antes que tombes inanimada E fria no duro chão Tomarás matriz humana Em forma de coração Serás única A flor que só eu vi no meu jardim encantado De azul serão pintadas as tuas pétalas Linda flor Juntos Cantaremos ao mundo O nosso amor De Albano Souza Recitado aqui Por Manuel Jorge Obrigado por assistir Obrigado Obrigado